Agora, tem uma grande, uma querida amiga minha, uma das mais talentosas, um ícone da história do nosso teatro e que eu tive o privilégio de dirigir, que se chama Abigail Ferreira, e ela me chama de José Eugênio, é a Bibi Ferreira. E eu sei que você faz uma imitação da Bibi, cantando o quê? Mas antes de fazer, eu já tenho que falar da Bibi um pouquinho. A vontade. Porque o meu grande respeito a essa grande artista, que para mim é um grande exemplo, porque até a Bibi canta ainda como se tivesse 20 anos. Ela é um fenômeno. Eu poderia até menos, 18, 17, porque a voz não muda. Não muda a voz, não muda a disposição. E eu aprendo muito com Bibi Ferreira, porque eu vim do teatro. Antes de ser cantor, eu sou ator e fui, trabalhei no teatro há muito tempo. Bibi, deixa eu falar com a Bibi. Bibi, eu vou fazer isso aqui, que eu não sei imitar ninguém, Jô. Mas eu só sei, só tento imitar Bibi, porque eu ouço muito Bibi. Eu tenho todos os discos da Bibi, amo a Bibi, assisti muita coisa da Bibi. Bibi, me desculpe. E a Bibi está ensaiando mais um espetáculo, mais um espetáculo de música. Ela vai ficar brava. Ela vai te amar. Aliás, ela deu, agora no programa que teve das grandes atrizes, a intervencedora, no final, perguntou para ela, para terminar, de que você se arrepende em toda a sua vida? Ela falou, de ter arrancado as minhas sobrancelhas com pinça, porque não cresceram mais. Isso é genial. Só ela pode dizer isso. Abigail, isso aqui é uma homenagem que nós fazemos para você. É uma homenagem a Bibi, porque a Bibi canta tudo. A Bibi pode cantar, já cantou ópera, como eu já vi cantando rap, ela canta tudo. Então, eu imaginei Bibi cantando o quê? Cantando o quê? Vocês vão entender por quê. Você não acreditou, você nem me notou, disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Não vou acreditar nesse nosso amor, que só quer me seduzir, me enganar, isso é caô. Bá, Bá, Bíbi, bá, 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 Bá Bá, Bá Bá, Bá Bá, Bá 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 Bíbi. Vai. Bibi, querida, que tá preparando mais uma Bibi em concert, que vai fazer o mesmo sucesso. Eu amo a Bibi, quando eu vi Bibi fazendo Piaf, eu amo Piaf também, mas eu tive que falar, Bibi cantava melhor que Piaf. É claro que Piaf é Piaf, porque a vida da Piaf fez ela cantar isso, mas tecnicamente a Bibi pode cantar tudo, tudo que ela quiser, gota d'água, o que é aquilo, pelo menos. É um assombro. Ela é maravilhosa. E você também é um assombro, seu Edson, olha, parabéns a você, Edson.